Eu comecei na ginástica com 10 anos, eu acho que eu sempre fui aquela criança bem ativa, assim, que gostava de esporte. Aí a minha mãe resolveu me colocar em vários esportes e eu escolhi a ginástica rítmica, né? O Winnipeg, eu acho que foi um divisor de águas na vida da ginástica rítmica, porque a ginástica nunca tinha acontecido um evento, assim, tão importante em ser campeão de alguns jogos, assim, importantes, né? No caso dos Jogos Panamericanos de Winnipeg. A gente não esperava, a gente treinou muito, mas a gente não esperava conseguir esse título. Pra gente, começaram a acontecer coisas, começamos a ser reconhecidas, o esporte começou a ser reconhecido e admirado, porque a ginástica é um esporte muito bonito, mas muitas pessoas até hoje não conhecem. Eu não acredito! Eu achei isso aqui maravilhoso, eu achei que eu deveria ter vindo antes, em outras, muito legal mesmo, essa vivência que elas estão tendo, as meninas mesmo, das ginásticas, às vezes elas nem participam de outros esportes, elas estão apaixonadas, cada uma na sua estaçãozinha, feliz da vida, amei isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui.